E aí galera, beleza? Tô aqui na minha oficininha aqui, certo? Tá aqui o câmbio do Apalão, de tarde eu vou abrir ele, mas isso é matéria pra outro vídeo, depois eu vou mostrar pra vocês o que é que tem, qual é o problema que aconteceu com ele aí, certo? Hoje quero convidar vocês pra dar um pulo na casa de um amigo nosso aí, certo? Pra mostrar pra vocês o que ele fez com o veículo antigo que ele adquiriu, ou seja, ele uniu paixão e profissionalismo, digamos assim, certo? O trabalho dele junto com a paixão pelos antigos, certo? Então quero convidar vocês pra dar um pulo lá, vamos mostrar o passo a passo aí, que ele tá montando, digamos assim, mas vocês vão conferir durante o vídeo aí, beleza? Bora lá pessoal, chama a vinheta! Então galera, tamo aqui com o Mikael e a Jaque, proprietários da Kombi, vão começar agora, digamos que adaptar ela, fazer o serviço necessário pra transformar num beer truck? Não né? Num beer truck! Daí eu já de antemão queria te perguntar, perguntar pros dois, da onde partiu a ideia de transformar uma Kombi num beer truck? Ou até mesmo de fazer o beer truck, independente de ser numa Kombi ou não? Na verdade, a ideia partiu dela, né? Porque como ela já trabalha nesse meio, ela olhava os outros pessoal assim, e a vontade dela era ter um negócio daquele ali. Sim. Então a ideia partiu dela, eu só dei início no projeto. Sim, ela partiu dela, ela deu a ideia e tu entrou com a mão de obra? Isso! E qual é a pretensão de vocês assim, é só o beer truck mesmo, participar de eventos e tudo mais? Não, participar de eventos, fazer a empresa crescer, né? Porque na verdade, tipo assim, não é só um beer truck, né? É uma empresa, né? Ah, sim, sim, sim. A gente quer multiplicar isso aí cada vez mais. Sim, sim, sim. Correr atrás, fazer dar certo e multiplicar o negócio. Tá certo. E na ideia de vocês, qual é a ideia principal de eventos pra trabalhar ou não tem necessariamente um evento específico? O público que a gente pretende trabalhar é casamento, aniversário, eventos fechados, encontro de carro, eventos na cidade, por exemplo, datas comemorativas, parques, praças, qualquer local que chamar, a gente pode ir. Trocando em minutos, então, vocês vão participar de eventos em geral, desde que seja em ambiente privado, digamos assim. Isso, isso. Um evento promovido, por mais que daqui a pouco seja até em área pública, né? Mas que seja um ambiente fechado. Isso, isso. No caso. Beleza, pessoal? Bora lá mostrar o beer truck? Então, galera, o Micael vai mostrar pra nós agora o que ele tá fazendo aí, beleza? Em termos, assim, de instalação, como vai funcionar aí. Já levou sorte, né, Micael, que pegou a Kombi já térmica, no caso? Meio caminho andado. Meio caminho andado, né? Ela era frigorífica, as coisas assim? Ela era um rapaz, ele trabalhava com transporte de alimentos, né? Sim. Seria peixe. Aí ele já tinha feito o serviço. Isolamento térmico, não tava? Isso. Aí eu ia comprar uma Kombi lá em Curitiba, que eu tinha achado uma. Mas daí eu conversando com a minha família ali, a gente trocando uma ideia, decidimos fazer uma própria, né? Começar do zero. Aí já achamos essa daqui do jeito que tá, assim, com isolamento térmico, assim, foi o... Faltando instalar só os equipamentos, né? Isso. Faltando só instalar e dar uma tapeada por fora, assim, pra... E aqui agora, o que que tu já tem instalado aí, Márcio, pra nós aí? Cara, eu fiz uma parceria com a Recoluta, daqui da cidade mesmo, de Guaíba. Eles me forneceram equipamento, foi pago o equipamento. Aí só a instalação é a gente que tá fazendo mesmo. A furação e a colocação dos equipamentos aqui é tudo... Digamos que artesanal pra sair mais em conta, não é? Mas tudo conforme manda o figurino, digamos assim, né? Todo equipamento como tem que ser mesmo. É, tem que ser, sim. Mas pra frente vai ser colocado um ar-condicionado dentro dela, que seria o próprio, não seria o de casa, né? Que ele é diferente, pra manter a refrigeração dos barril. Sim, sim, sim. Pra ter um melhor armazenamento, né? Não, show de volta. Pessoal, a gente vai ir acompanhando aí. Depois vocês vão ver como é que vai ficar a finaleira, beleza? Então, galera, chegou o grande dia aí. O Mikael e a Jaque estão ansiosos pra começar a trabalhar. Por quê? Porque a Kombi Beer Truck já está pronta. A partir desse momento, vocês vão ver ela pronta aí, certo? E digamos que a apresentação vai ficar por conta aí do Mikael e a Jaque. E aí, ansiosos pra começar a trabalhar? Tá. Desde o começo, né? Desde quando tivemos a ideia, a ansiedade já tava grande, né? Agora, então, é só esperar aí. Agora a gente ter a oportunidade aí pra gente poder tá na rua aí, trabalhando aí, servindo pessoal. Tá certo. Então, digamos que do tempo que vocês começaram a trabalhar a ideia e tudo mais, até agora teve muitos percalços ou, graças a Deus, correu tudo tranquilo? Não, graças a Deus a gente teve a ajuda aí do pessoal que nos conhece e foi nos dando indicação, né? Do que a gente podia fazer, como que a gente podia fazer, onde é que a gente podia fazer. Tornou tudo mais fácil, né? A amizade, é... E até mesmo pela Jaque trabalhar já nesse meio do food truck, beer truck, aí já facilita bastante, né? A partir de agora, vai continuar ainda trabalhando, digamos que, prestando serviço e ao mesmo tempo aqui ou já vai assumir direto o beer truck? Não, os dois juntos. Nesse primeiro momento vai ser os dois juntos. Então, pessoal, eles estão aqui meio encabulados, assim, pra falar. Uma coisa que eu não sei se eu perguntei pra vocês até agora, mas... Gostam de carro antigo? Gosto. Eu gosto. A Jaque não é muito chegada. Mas eu sempre quis ter uma Kombi. Todo mundo me ouviu e se fala, nossa, tu conseguiu uma Kombi, porque a nossa família é muito grande. Aí, a ideia era de comprar uma Kombi pra levar pessoas. Sim. Só que aí eu comecei a trabalhar nesse ramo e aí vi que eu gosto de atender pessoas, eu gosto do público, eu gosto da fila, eu gosto da correria. Eu vi, peraí, eu gosto de bebida e eu gosto de Kombi. Então, juntou tudo, né? E eu tentei os dois e fechou. E aí veio a ideia. Aí eu comecei a analisar cores, eu gosto de azul, gosto de amarelo. Aí eu fiz a junção das cores. Sim, sim, sim. Não, ficou show de bola. Então, galera, a partir de agora eu vou mostrar pra vocês aí a Kombi Beer Truck, certo? Essa paixão, digamos assim, pelo carro antigo unida também ao trabalho, certo? Bora lá? Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, agora o Mikael vai mostrar pra nós aqui o funcionamento interno dela, sabe? Como é que eu vou dizer pra vocês? A princípio é mecânico, né? É, mecânico. É um princípio mecânico, digamos assim. Futuramente, tu quer fazer algum serviço de modificação e coisa. Mas, claro, com o tempo, né? É, com o tempo. Segundo tu me falou aí. É, tive ideia, conversei com o pessoal aí sobre colocar uma placa solar nela com baterias. Ah, sim, 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 sim. Pra mudar pra elétrica, né? Pra ajudar na refrigeração. Isso, pra ajudar na refrigeração. Daí eu não preciso utilizar o gelo que agora, no momento, a gente tá utilizando, né? Aí é muito mais fácil, porque, tipo assim, a gente não precisa de um gerador. Que nem em alguns eventos a gente tem que tá contratando gerador pra poder tá trabalhando. Aí tornaria tudo mais fácil e... Vamos olhar ali dentro, então, pro pessoal entender como é que funciona? Galera, é isso aí, ó. O princípio agora, tá? É com gelo, certo? Por isso que a gente diz assim, é um sistema mecânico. Porque é colocado pressão aqui com CO2, certo? Segundo o Mikael me falou. E coloca os barril de chope aqui. Automaticamente vai passar pela serpentina, certo? Dentro da serpentina vai tá cheio de gelo, é isso, né, Mikael? Isso, lá dentro fica cheio de gelo. Eu vou mostrar aqui. Então, galera, ó. Aí dentro vai o gelo, certo? E o chope vai partir dos barril, que vão estar aqui. Vai passar pela serpentina lá, ó. Que vai tá cheio de gelo, certo? E sai o chope geladinho do outro lado. Beleza? Depois, quando tu colocar elétrica, vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito? Ou o sistema é totalmente diferente? Não, vai um sistema com um motor. Ah, sim. Isso aqui vai virar um freezer, né? Ah, sim. Na verdade. Aham. Ah, eu vou poder controlar a temperatura do que tá aqui dentro, né? Que nem o gelo, eu não consigo fazer esse controle, né? Mas pra quem queria juntar o sonho do carro antigo com o trabalho, tá perfeito. Tá perfeito. Assim tá ótimo. Depois o tempo vai dizer o restante. Depois a gente vai aprimorando as ideias aí. Com certeza. Tá se equipando também. Eu vi ali, vocês compraram bancos e tudo. Compramos, compramos. A nossa ideia é melhorar até aqueles bancos ali, colocar uns diferentes, né? Sim, sim, sim. Mais confortável até. É aquilo que a gente conversou, né? Com o tempo vai se ajeitando as coisas, né? Agora o negócio é começar a trabalhar da vez. Verdade. Fazer aparecer o resultado do investimento. Ah. Então tá, galera. É isso aí, ó. A princípio aí o sistema de funcionamento foi mostrado pra vocês, certo? A gente mostrou aí, acho que deu pra vocês notarem aí pela volta da Kombi aí como é que ficou, certo? Desejo pra ti, Mica, eu aí muita sorte pra ti, pra Jack, tá? Se Deus quiser aí, logo, logo eu quero tá filmando os outros veículos que a empresa cresça. É verdade. Que dê frutos aí, né? Pior. Que eu acho que nada melhor do que, claro, a gente podendo, a gente tendo oportunidade de poder trabalhar num emprego bom, beleza. Mas se a gente puder trabalhar por conta, seguir aí o próprio negócio, eu acho que é outra coisa, né? Tudo que a gente faz pra nós é diferente, né? Ah, com certeza, com certeza. Não que a gente não faça pros outros também, mas... Sim, 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 sim. Pra nós a gratificação é muito maior, né? Digamos que a colheita do fruto é mais rentável e gratificante. Verdade. Isso aí, pessoal, beleza? Então, galera, tá mostrada a Kombi aí pra vocês, todos os detalhes aí, acho que ficou top, certo? Já queria agradecer eles aí pela boa vontade de mostrar o veículo aí. E uniram o sonho de ter o seu veículo antigo e, ao mesmo tempo, aí, o seu trabalho, certo? E a vantagem que eles têm, que se quiserem ir nos eventos de carro antigo agora, já estão embarcados num veículo antigo e no próprio trabalho, certo? Miguel, pra quem quiser contratar vocês, qual é a forma de contato aí? Seria o Instagram, que vai estar na descrição do vídeo aí, o nosso número, que também vai estar na descrição do vídeo. E a gente participa aí de aniversário, o evento que vocês quiserem nos contratar, a gente vai estar disponível. Então, galera, encontro de carro antigo, casamento, aniversário, quermesse de igreja, tão, tão... Negócio que eles querem é trabalhar daqui pra frente, galera, beleza? Querem fazer contato com eles aí? Instagram, tá aqui o telefone deles, ou quiserem chamar no WhatsApp aí, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês aí. E até mais, pessoal! Ah, tem essa ideia aí. É... sei que... sei que... O que eu quero fazer? O que tu vai fazer? Gravar? Do beer truck vai estar na descrição do vídeo. Não me aguentei! Não me aguentei!